E aí gente, tudo bem? Como vocês? Bem-vindos de volta pra mais. Tô com o meu Assetions Sharp F.I. Encore no Nintendo Switch. Eu achei o que ele tava procurando, era... Tava no telhado aqui. Tá, vamos falar pra ele e daí vamos falar com a Ellie. Papapau, papau, papau, papau... Ahn... Karajooka aqui embaixo. Nuanzo, ok. Ele tá pra cá. Ele entregou. Ei, é isso, você encontrou minha licença. Ah, muito obrigado. Agora eu posso focar em praticar meu ato. Muito, muito obrigado. Uh, três Claptraps. Legal. Ok, vamos pra sala. O que tu quer, Ellie? Tu quer ver um filme, né? Você está atrasado. Por quanto tempo você estava querendo fazer eu esperar? Vamos nessa, vamos ver um filme. 1.40, tá bom. Esse é o último dela, então? Ou esse é o segundo? Ok. É o último ou é o segundo? Então, que filme nós vamos assistir? Chilio no Ancocu Vutoucai 4. Evil Ball of the Dead 4. Um filme de horror, hã? Você está bem com esse tipo de coisa, Ellie? Eu posso até falar a verdade agora, pra falar a verdade. Eu não me dou bem com esse tipo de filme. Por que escolhi um filme de terror, então? Lembra daquele drama que eu estava a nosso dia, Dandelion in Love? Eles estão fazendo uma mudança de gênero The Repention na série. Eu acho que os patrocinadores me pediram. E no próximo episódio, vai se transformar num show de terror chamado Bloody Amaryllis. O diretor do... Aquele que comandava o show também mudou. O Coen Tarantino vai tomar as férias dessa vez. A ideia não é completamente terrível. Isso ignorando toda a consistência da história. O papel da garota que estava apaixonada, com a ideia do romance, está sendo tornado na garota que só é comida de monstro. Isso não faz nenhum sentido. E é por isso que eu pensei que eu deveria assistir uns filmes de horror. Vai me dar uma chance de estudar as reações também. Então é por isso que você me pediu pra vir junto. Ah, e pra falar nisso, você se dá bem com esse tipo de filme, Itsuki? Não. Pra falar a verdade, eu também não aguento muito eles. Ah, é verdade? Por que isso te deixa feliz? É assim que eu pareço? Não é como se você estivesse esperando te ver, gritar ou alguma coisa parecida. Ah, qual é? De qualquer jeito, vamos indo. Eu já estou decidida. Claro. Essa é a tua última missão ou não? Terminei a do Toma, eu terminei a da queria, eu terminei... Se basta, não. Mamãe, eu terminei? Hum. Não é o filme que assustou as telas, as pessoas. Ah! Ela está estudando a reação das pessoas ou a reação do filme? Como foi? Você estudou bem? Ah, ah... Quer dizer, era assustador e... Eu saí de lá com um novo conhecimento. Mas eu não podia mesmo, eu não consegui focar durante o filme. Você recebe de perto de alguém que gostava tanto de uma coisa, que matou o seu interesse? Foi meio isso que eu senti. Verdade. A reação da plateia foi muito intensa. Eu estava tão distraída que eu não conseguia focar no estudo do filme de terror. O que eu deveria fazer agora? Que tal a gente ir num lugar assustador? Num lugar assustador? Mas onde nós? Ah! Eu sei, a idola espera. Claro. Eu poderia experimentar. Experienciar. O verdadeiro terror. De lá. Que nem nos filmes. Ei, você devia vir comigo. Você não pode ir recuar agora. Essa deve ser a minha fala, Ellie. Então não. Não. Eu vou me juntar a você. Ótimo! Obrigado, Itzuki. Certo, eu vou te contatar depois sobre onde vamos fazer isso. Eu imagino que vai ser no estúdio. Ou na estação de TV, né? Eu falei com o Viren sobre isso. E ele sugeriu a ídolosfeira de Daiba. Se lembra que... Se lembra do Regan? O inimigo que parecia um fantasma? Sim. Nós vamos derrotar esse. Eu quero derrotar seis. Entendeu? Certo? Certo. Vamos nos encontrar na sua localização. Então... É, aqui. Vai, vai. Por que o Tomat aqui? Num set que não é o de herói? Nunca vou saber. Mas ele tava... Passando, passeando. Passando. Ok, vamos começar, então. Certo. Vamos lá. Por falar nisso, Itzuki. Você não sente que ficou mais frio aqui, de repente? É apenas sua imaginação, minha querida Ellie. Entendo. Então, vamos começar logo. Você está muito assustada. Nós não viemos aqui, normalmente? Ah, eu não posso me aguentar. Normalmente, eu não estou pensando no que me cerca. Não, não vamos assustar ela. Então, tenha certeza de ficar perto de mim. Por que você está tentando dar uma de legal? Então, eu só vou na frente. Espera, não me deixe aqui. É. Bom, vamos tentar com esse bicho aqui. Se não der, eu teleporto lá para onde eu vi as Regan mesmo. Uh. Só com... A roupa normal dele. Ahn. Tu pode sair pela Eleonora. Nada? Eu nunca vi esse aqui, Mass Destruction. É a mesma noção normal? É, só que a flecha é azul. Dessa vez, ele carrega mais. Ah, ele está tirando para cima. Chuva de flechas! Ahn, meteoro! Ahn. Enquanto eu chego nessa parte do jogo aqui... Tipo, 12 mil na luta. De gold. Espera aí. Aquela ali é a mulher do Hiromachi? É. Tá bom. Baza. Hihi. Vamos para o lugar onde tem os painéis. Eu espero que eu possa sair de onde eu estou. Eu posso. Eu lutei com os bichos aqui em cima dos painéis, então. Sloma. Iberama. Pa, 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 pa. Para cá. Uh, tem uma coisa para entregar. Da guria que querem deixar ela limpar. Ahn. Não consegui o que eu queria. Pena. Pena. Pelo menos esses bichos eu não estou matando na hora. Eles não gostam de quê? Eles não gostam... De qualquer tipo de magia. Menos fogo. Ok. Defende. Trovão. Bicho vela. Sucesso na tela. Eu consigo falar com a mulher aqui? Consigo. Aproveitar. Tu não quer ir para a arena? Tu está entediado? Vai para a arena então, cara. É. Sim, eu matei todos. E ela me dá... Um machado. Legal. Cadê esses bichos, meu? Mais perto de mim, pelo menos, por favor. Vem cá. Não. Matamos. Agora o Toma vai causar dano. O Toma vai causar dano. E agora o Toma vai causar dano. E agora... Não está. T balloons. O Toma vai causar dano. O Toma vai causar dano. E agora... Você tem que fazer dano. E agora... O Toma vai causar dano. Ele tem que fazer dano. Mais perto de mim. Eu vou causar dano. Shadow. Vamos tirar Fire Expertise. Wind Expertise. Mais dano com Magia de Vento. Taunt. Isso aí. E a Shiro precisa de Taunt já. Se bem que ele ganha meio que um Taunt enquanto ele tá... Aqui em cima? Eu só quero o bicho, meu. Por favor, joga. Não. Quer saber? Marta ele só de raiva. Não acredito que não martaram o último bicho. Em área. Dinheiro, pelo menos, né? Vamos ver assim. 16k. Vamos lá, gente. Só um bicho, pelo menos. Já foram... Essa é a quarta luta. Finalmente. E elas não são fracas contra arco. Elas são fracas contra machado e espada. Que bom que eu tenho dois caras com a espada. Que bom que eu tenho dois caras com a espada. Aqui. Não tem pra que. Não tem pra que. Não tem pra que. Uh, é do Lee? É. 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 Vamos perder um tempinho aqui. Pelo menos é uma canção. Deve ser mais rápido. Deve ser mais rápido. Quem disse? É uma pergunta. É isso mesmo. Não resetou para ter mais um. Vai ver, eu não tenho o suficiente. Para ele ficar resetando. Pelo menos matamos dois, Regan. Mais duas? Mais duas? Não! Bom, agora eu desculpe com o Hit Wave. De novo? Nossa. Ah, só que esse não deu em ataque. Tem alguma coisa que faz mais esses ataques acontecerem? Vamos. Vamos para o mais alto. Uh, rank 7? Bloodthirsty Blade. Queria estar no 42. Ataque pesado vezes ataque médio? Põe. Yashiro pode mudar de espada. Eu acho que eu liberei o Open Audition para ele. Vamos ver nas mensagens ali. Ahn... Yashiro. 108. Cat's Eye. Open Audition. A primeira vez que eu mando mensagem para alguém que não é uma família ou da escola. Foi bem interessante falar com vocês. Nunca pensei que o Yashiro ia se juntar a nós. Talvez você não perceba isso. Mas desde que você se juntou a Fortuna, as coisas... Você teve um efeito nele. Hum... Mas não pense que você vai mudá-lo, ok? E tu? No outro dia, eu fui pegar um café com a Aya. E essa garotinha apontou para mim e disse, é Amarro. Foi bem excitante ser chamada pelo nome que não é um meu. Que bom que tu tá te divertindo. Eu também tô me divertindo. Se eu conseguir mais... Duas Wreggas. Tô me divertindo. Trabou! Ah... Ah, tô indo tá viva. Não vou gastar... Especial em ti. Espada focada. Ah... Ah, tá, tá, aconteceu alguma coisa. Parece que nós temos que entreter ainda outro convidado, minha querida. Ah... 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 Nós vamos dar conta delas. Que nem o resto. Só cuidar minhas... As costas, Itzuki. Só que aí. Não consigo imaginar que elas usam muito... Ataque físico, mas... Vai dar uma session, né? Uh, e cinco estrelas. Ataque pesado em todos os inimigos. Pode ser. Uh... Matamos o outro. Meio ruim, porque eu podia ter dado session, né? Mas valeu. Eu ganhei mais uma session aqui. Quase 3k por hit. Ah, eu ganhei 59k. Bastante mastery, um javelin, umas forces. Uh, cinco cinco estrelas. Ah, o counter ficou mais barato. Mana Gain. Aumenta a mana máxima. Vamos tirar a resist wind por mana gain. Ela não resiste o vento, mas pelo menos mais mana. Certo! Obrigado pela ajuda, vocês dois. Então, você se acostumou com isso agora? Absolutamente. Eu já estou tão acostumada que eu estou pensando o que eu devia fazer da próxima vez. Para virar uma mestre do terror, você precisa ter coragem para encarar seus medos. O perfeito ba... O perfeito harmonia de tensão. Um coração ca... Um coração forte, parece manter calma. E uma... Determinação mortal para... Atirar nos seus inimigos. Ok? Pau, 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 pau. Ei, 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 ei. Vamos ver o show novo dela e acabou. Ele é Nora. E o Mizuro? Fear Piercer. Perfura medo. Você conseguiu para... Espera. Atirar nos seus inimigos? Seu próximo papel não é de uma garota assustada de monstros? Eu sinto que você está em um estado mental, onde você virou uma caçadora de monstros, ao invés disso. Você vai ficar bem? Vai ficar bem. Eu vou fazer funcionar. Vai nessa, ele. Trapor, toma. Não tem como eu não me enganar no traporte. Ah, tô com a sinora. Quem é dessa vez? Eu ouvi um rumor que está me incomodando, posso poder checar? Negócio engraçado. Obrigado. Obrigado. Você já ouviu falar do comediante da dupla de comédia, Otayang Yunyon. O homem engraçado faz uma piada tosca. E daí o cara... O cara sério fica louco. É basicamente o ato deles. Mas os rumores dizem que o Aniki, o homem sério, perdeu seu timing. E agora ele não é mais o que era. Otakura, o homem engraçado, escreveu no seu blog que eles estão treinando em Harajuku para um... Para um coliseu de comédia. Itzuki, por favor, vá para Harajuku e cheque neles. Ok. Eu estou com quase 2 milhões de ienes. E aí, Itzuki? Ok. Vamos para cá. Pode ser, desbassa aqui. Vamos pegar o Smash Hit para ela. Pega o Smash Hit para o Toma. O Toma pode aprender uma habilidade nova também, quando tiver 5 estrelas. Smash Hit e o próximo é a habilidade, né? É. Mesma coisa? Não, tem Cat Size. Ah, não. Tu tem a mesma coisa que a Itzubassa tem. De quando tu ataca alguém com algum efeito, tu ignora a afinidade. Porta do Purgatório. Não tem mal que eu não possa caçar. Vai nessa. E agora? Anjo caçadora de terror. Ora, ora. Que mudança da narrativa original. Para pensar que esse humilde papel seu seria reescrito como uma caçadora de terror. E o papel principal ainda? O diretor Taratino fez sugestões no set para o coração. Afinal, eu sabia que ele ia fazer funcionar. A sua habilidade em se mudar... Se adaptar para a sua... Não, a sua habilidade para mudar a situação a seu favor é impressionante, Ellie. Obrigada, Virion. Mas mesmo que seja assim, a pequena Ellie está se afastando cada vez mais de uma verdadeira lei, de uma verdadeira dama. Bom, isso foi rude. E qual é que é? Eu também não sou sua. Minha cara é Ellie. Você é... Tomboy... Máscula? E simples. Você é o oposto da conduta de uma dama. Você não concorda? O que você quer dizer com você não concorda? O seu método sobrenatural era a única atividade que te mantinha a civilidade entre os seus jeitos indelicados. E agora eu ouso dizer que você está livre das apressões. Que sorriso? Eu não faço isso. Ah, mas eu tenho que admitir Que o seu nome tem Uma nobreza Uma nobreza pra ele. Ele é a Nora A nossa dama. Você quer apanhar? Isso não faz sentido nenhum. E também não faz eu me sentir melhor. Bom, vamos ver o show. Hum. Estão usando monstros de enoma sem armadura. Não, é um cara com um saco na cabeça. Ah, um servo das trevas. Chegou até aqui. Mas agora que o anjo, a caçadora de terrores, está aqui... Agora ele está morta. As coisas não vão acontecer como você quer. Cinzas, as cinzas. Pão ao pó. A escuridão. As trevas, as trevas. Continua. O que você achou? Bem legal, né? Mas cara, quando você compara isso com o que era antes, o show é completamente diferente. Bom, estamos falando do Taratino, né? Aparentemente, as minhas... Features. Droga. A minha aparência birracial se dava bem com a de uma heroína semi-humana. Isso me fez realizar que eu realmente amo atuar. Eu posso passar por uns problemas, às vezes, por causa da minha... Descendência. Não, dos meus antecedores. Mas quando eu estou na frente de uma câmera, as pessoas aceitam quem eu sou. Você sempre vai ser você mesma, Ellie. Eu tenho certeza que o diretor Taratino não te escolheu só por causa disso. Verdade, ele pode ser estrito. Mas isso não significa... Mas ele não faz... Ele não toma riscos assim. E não importa se você está na câmera ou não. Eu acho que você é charmosa, Ellie. Itzuki. Itzuki. Ah, sim. Obrigada. Itzuki, arrasando corações. Oi, Maiko. Ah, o que temos aqui? Ellie. Você está se apaixonando? De onde você saiu? Então, tem alguma coisa que você precisa, Maiko. Ah, é isso mesmo. Você tem um visitante. O Taratino. Diretor Taratino. Por que você está aqui? Yumizuru, eu estou aqui porque eu quero discutir alguma coisa com você. O que foi? Você está indo para a Hollywood comigo. Bom, é isso. Então, pense bem nisso, ok? Yay. Princesa do Terror. 45, 45. Nice. Sassy hearing. Então tá, gente. Eu vou deixando por aqui. Fico feliz que vocês assistiram tudo. Chegou até aqui? Se inscreve no canal, por mais vídeos assim. Deixa um like. Escreve nos comentários o que achou do episódio. Como é que faz a sua vida. Ative as notificações. E nos vemos na próxima. Tchau. 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 Tchau.